Minas Gerais Minas Gerais Falo de boca cheia, não nego a raça por nada Eu adoro de paixão esse meu estado de paz É como se minhas feias se transformassem em estradas E o meu coração no mapa da minha Minas Gerais Minas Gerais De um povo forte A linda mulher mineira De uma senha nota mil Minas Gerais Da minha sorte É a mais brilhante estrela Que está no azul da bandeira Desse meu Brasil Minas da fauna e da flora Rios e cascatas Terra do ouro, esmeralda e prata E outras riquezas mais O amor é como se fosse um rio De águas correntes Que vai brotando em cada nascente Banhando Minas Gerais Eu falo de boca cheia Não nego a raça por nada Eu adoro de paixão Esse meu estado de mais É como se minhas feias se transformassem em estradas E o meu coração no mapa da minha Minas Gerais Minas Gerais De um povo forte A linda mulher mineira De uma senha nota mil Minas Gerais Da minha sorte É a mais brilhante estrela Que está no azul da bandeira Desse meu Brasil Oh, Minas Gerais É isso aí, moças a Deus Aqui é o Castilho Aqui no programa Acertar em Festa E mais uma vez Eu quero pedir pra você Encarecidamente Ajude ao Rotary Club E integração de Uberlândia Nessa campanha Do agasalho A campanha da roupa usada Se você tem uma roupa usada Aí na sua casa Você não usa mais Está em bom estado de conservação Faça um favor pra nós Leve ele na rua Ituiutaba Número 185 Esquina com a Avenida João Pinheiro Entregue lá pra Cirlene Ou pro João Cláudio Um sapato Sapato de criança Roupinha de criança Roupa de qualquer espécie Desde que esteja em bom estado de conservação Você não está usando mais Roupa de cama também Você leva lá pra nós Na rua Ituiutaba Número 185 Esquina com a Avenida João Pinheiro Vai entregar lá pro João Cláudio Ou pra Cirlene A Cirlene é a vice-diretora Do Rotary Club Integração de Uberlândia Meu abraço a todos os companheiros Do Rotary Club Integração de Uberlândia E nós vamos mandar pra vocês Uma moda muito apaixonada Com ele Arimatea Deixa cair, Dieguinho Tchau 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 Tchau